Amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras e hoje eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, um pouquinho da Feira do Peixe, né? Daqui da nossa cidade e eu queria desde já agradecer o carinho, o apoio de cada um de vocês aí, dos nossos inscritos do canal, né? E pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo, né? E tá vendo o conteúdo da gente, deixando aquele joinha pra tá ajudando o canal da gente, tá bom, pessoal? Aí eu tô aqui na minha bicicleta, né? Aí eu vou descer um pouquinho na feira lá que é um pouco longe, né, pessoal? Aí eu vou estar mostrando lá pra vocês como é que é a Feira do Peixe aqui da nossa cidade, tá bom? E pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando o joinha aí pra tá ajudando a gente, tá bom, pessoal? Aí vamos lá, pessoal, é um pouco longe, né? Mas daqui a pouquinho a gente chega lá e eu vou mostrar um pouquinho da Feira do Peixe aqui da nossa cidade pra vocês, tá bom, pessoal? Aí daqui a pouquinho a gente chega lá, minha gente. Olha, meus amigos, a gente tá quase chegando lá. É um pouco longe, né? Da onde eu moro pra feira, né? Da nossa cidade aqui. Mas daqui a pouquinho eu tô chegando lá pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que é, tá bom, meus amigos? Aí, pessoal, tanto de carro aí que já tem aí, ó. Já tá chegando na feira já, né? Aí eu vou mostrar pra vocês lá como é que é, tá bom, meus amigos? Mais um pouquinho da feira aqui da nossa cidade. Aí, meus amigos, a gente chegou, né? Eu cheguei aqui na feira, né? Na feira do peixe. Vocês veem, meus amigos, é um tanto de gente aqui, ó. Aqui é a feira do peixe, né? Mas vende muitas coisas aqui também, né, meus amigos? Aí, meus queridos amigos, pra vocês verem, ó. Essa feira aqui, ela é enorme, meus amigos. Aí, vende celular, vende tudo, né? Som, aí vende panela, tudo quanto é coisa aqui, ó. Som. Como é que você vê, né? As portas, tudo quanto é coisa aqui, vocês acham. Uma leixeira. Aí, eu vou chegar na parte ali, meus amigos, que... Na parte ali que vende os peixes, né? Pra eu mostrar pra vocês, é... Várias variedades de peixe que tem ali, pessoal. Muitos tipos de peixe, né, que tem ali lá frente. Eu vou estar mostrando pra vocês. Aí, que vende tudo quanto é coisa passão também, meus amigos. Aí, eu vou chegar na parte dos peixes ali pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, olha o que vocês vêm. Tanto de gente aí, meus amigos, ó. Aí, vende tudo quanto é coisa aí, meus amigos, ó. Janela, ó. Vende muita coisa aí. Todo tipo de coisa aí que vocês pensavam, vende nessa feira aqui, meus amigos. A máquina de costurar lá em cima, ó. O brinquedo. Tem todo tipo de brinquedinho aí, ó, meus amigos, olha o que vocês vêm. Todo tipo de brinquedinho aqui, que vocês acham que tá, né, ó. Pra criança. Olha, meus amigos, ó. Tem muita gente aqui nessa feira, ó. Olha, meus amigos. Olha pra vocês vêm, ó. E é bom isso aqui, que tem os vigilantes, né, os vigilantes aqui, ó. Que eles rodam a feira todinha, né, top. Fazer a segurança do pessoal, né. Dá certo, dá certo pro braço. Olha, meus amores. Olha, meus amores. Essa é a... Olha, meus amores, pessoal. A segurança. Olha o tamanho do... Olha, que os caras são pequenos. Olha aí, gente, ó. Aí, essa é... Aí, eu vou mostrar pra vocês ali, pessoal. Tô chegando na parte dos peixes ali. Eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom, meus queridos amigos? Olha aí, meus queridos amigos. Tem pula-pula pras crianças também, meus queridos amigos. Olha aí, ó. As criancinhas se divertindo. Aqui é muito bom, meus queridos amigos. Essa feira aqui, ó. Ali tem muita coisa ali, a fruta, a verdura. Aí, eu tô chegando na parte dos peixes ali, tá bom, meus queridos amigos? Olha, meus amigos, ó. O tamanho das melancinhas aí. Aí, aqui é a parte das frutas, das verduras, né. Olha pra vocês verem, meus amigos. Tanto que é grande aqui, ó. Aí, vai lá, muito longe lá. Olha, meus amigos. Aí, aqui eu cheguei, né. Na parte que vende carne, que vende uns... Ou seja, a linguiça, que é a parte dos peixes. Tá a moça ali com o menino de leão. Tudo bom, filha? Manda um alô aí pro pessoal do YouTube, filha. A moça meio vergonhosa, né. Olha aí, pessoal. Aqui é a parte das carnes, que é... Tem uma futura de porco ali, ó. Tem tudo quanto é coisa aí, ó. Aí, tem esposo dela aqui, já... Tá mexendo com o tipo de carne aqui, gente, ó. Aqui, vocês encontram de tudo, pessoal. Olha aí pra vocês, eu tô assim aí. Diga assim. Isso aí é caipira, né, patrão? É, o porco é caipira. Eu quero uma pira dessa, todinha. É caipira, né, gente. Aí, tem uma aqui na frente, aqui, ó. Olha aí, meus amigos, ó. Olha aqui, pessoal. Aqui é a parte dos peixes, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que peixe bonito aqui, gente. Isso aqui é os peixes que eu... A parte que eu falei que ia mostrar pra vocês, que é a principal, que é a dos peixes, né. Olha pra vocês ver o tamanho satilato aí, gente. Olha aí, pessoal. Aqui você escolhe, aí já pesa na hora ali, ó. Tem a balança ali. Aqui tem uns franguinhos já limpinhos, tratadinhos. Já, pessoal? Essa é a feira aqui da nossa cidade, aqui, ó. E tudo que vocês acham aqui, ó. Aqui pra vocês verem, gente, ó. É o franguinho caipira, né. Já é limpinho, já tratadinho, ó. Aqui é duas e um pacotinho só, né. Quanto é o pacotinho do Esquicha? 25. 25? Manda um alô aí, pessoal do YouTube. Olha aí, pessoal, amigão da gente aí, ó. É 25, aí vem dois frangos, né. Olha aí, tá vendo aí, pessoal. Já limpinho, já, tratadinho aí, gente, ó. Aqui na frente. Valeu, chefe. Aqui, gente, ó. Mais frango, ó. Tudo limpinho já, tratadinho. Aqui tem mais peixe aqui, ó. Essa parte aqui é mais dos peixes, né, pessoal. Olha aí pra vocês verem, ó. Já limpinho, tá, tratadinho. Bom, chefe? Bom. Olha aí, pessoal. Aí tá o vendedor nosso aí, da banca aí, ó. Ó, ó. Ó o tamanho do Sartilapa aí, gente. Ó pra vocês verem, ó. Ó o peixe bonito aí, gente, ó. Essa é a feira aqui da nossa cidade, pessoal. Queria mostrar pra vocês, ó. Ó pra vocês verem aqui. Acho que é uns carazinhos. Carazinho, né? Caramba. Aí você quer carazinho, pessoal. Ó o peixinho sequinho já tá no meio aqui, ó. Aí tem mais aqui na frente, ó. Essa parte aqui é só dos peixes, pessoal. Ó pra vocês verem, ó. Vocês gostam de fazer um caldo bem bacana de peixe aí pra vocês verem, ó. Ó aqui pra vocês verem, ó. Peixe fresquinho, bonitinho, ó. Bonitinho já, bem tratadinho já. É que o movimento aqui é grande, pessoal. Ó, pessoal, o peixe bonito aí, ó. Esse jeito, pessoal. Essa parte toda aqui, ó. Até lá no finalzinho aqui é só peixe, pessoal. É peixe, carne de boca, essas coisas, né? Aí aqui, meus amigos, ó. O bom de tudo isso que você... Essa parte dos peixes aqui, ó. Já fica em frente as frutas e verduras, ó, gente, ó. Já fica bem em frente já, pessoal. Aí vocês compram o peixe aqui, já vai ali, já compra o cheiro verde. Aí do lado dos peixes aqui também já tem o... Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, meus amigos, é... É, como é que fala? É pastelaria, né? Aí vocês vêm pra cá e já... Já tem uns pastelzinhos fritinho na hora, ó. Isso aqui é várias barracas que tem, ó. Tudo junto, ó. Os pastelzinhos por causa de cana. Aí vocês vêm, meus amigos, ó. Aí tem um banheiro público aqui na frente, né? Aí tem aqui pra ele e pra ela, né? É tudo organizadinho, pessoal. Ali embaixo, ali, ó, é onde tem os... Os bichinhos vivos, né? É porca, é galinha. Mas, pessoal, acho que hoje não vieram, não. O que fizeram esse... Essa parte pra cá pra não misturar, né? Porque porca, é galinha, aí... O povo reclama, né? Por causa do cheiro, não é, pessoal? Mas é isso aí, ó. Olha vocês vêm, ó. Isso aqui tudo é só pastelaria, gente, ó. Só pastelaria, ó. Tão de gente aí, ó. Tá vendo, meus amigos? Aí aqui tem uma parte aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. Aí tem uma parte aqui também, ó. Que é... Que vem de planta, né? Todo tipo de planta, tá, gente? Aí, pessoal. Aqui é a parte que vem de todo tipo de plantinha, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Que planta bonita, tá, gente? Ó, meus amigos, ó. Tudo quanto é tipo de planta que vem daqui, né? Aí, pessoal. Semanária. Outra plantinha aqui, ó. Aí, meus queridos amigos. Ó, que plantinha bonita é essa aqui, ó. Ó, pra vocês verem, meus queridos amigos. Aí tem muda de tudo quanto é coisa aqui, pessoal. Deixa eu colocar a bicicleta aqui um pouquinho, pessoal, pra... Aqui, deixa eu colocar a bicicleta. Pra eu mostrar melhor pra vocês. Aqui, meus amigos. Aí tem pé de... Pé de laranja, pé de limão. Pimenta, pessoal. Ó, pra vocês verem, ó. Ó, as mudinhas de pimenta aqui, pessoal. Tudo dando pimenta já, gente, ó. A coisa bonitinha, ó, pessoal. É, é parecido com a carona. Essa é topo. É topo. Olha, meus amigos. A outra era. É, a outra era. Tudo quanto é tipo de pimenta aqui também, ó. Já dando pimenta, tá vendo, pessoal? Pimentinha já, ó. Aí tem mudinha de pé de coca ali, meus amigos, ó. Aí tem muita planta. Olha que planta bonita aqui, pessoal. Essa aqui também, ó. Olha aí, gente. Que planta bonita. É, é parecido com a venda. Olha, essa é a feira aqui da nossa cidade, ó, pessoal. Queria mostrar um pouquinho pra vocês. Aí tem a outra parte ali. Vou mostrar ali pra vocês também, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos. Aí eu vou mostrar a outra parte ali pra vocês. Olha aí pra vocês aí, pessoal. Deixa eu atravessar a rua aqui, né, gente. Porque tem uma divisa aqui que é a rua, né? Essa rua aqui, ela é bem movimentada. Oi, gente, ó. Ó, meus amigos, ó. Essas partes aqui é tudo de pastelaria, né? Aí desse lado aqui, ó. Já é tudo que vende fruta, verdura. Né? Olha lá os camarãozinhos ali. Sacos de camarão, meus amigos. Do outro lado aqui também vende, ó. Olha, meus amigos, ó. Aqui vende muita coisa, pessoal. Olha o feijão verde, olha o sonato, olha a mandioca, olha a abóbora, olha o feijão verde. Olha aí, meus amigos. Aqui vende tudo quanto é coisa, ó. Tá vendo? Aí tem uma parte ali, ó. Olha, essa parte termina ali na esquina ali, meus amigos, ó. Porque você te pode pagar, tá vendo? Termina ali, pessoal. Ali, ó. Olha aquelas roupas ali, ó. A partir de lá, pessoal, já é... Olha, gente. A base já vem pronta. Olha, pessoal. Olha a tapioca aqui, patrão. Rapaz, vende a tapioca. Aí vende leite, ó, gente. Ó, gente, ó. Pra vocês verem, ó. O leitezinho já. Milho. Vende muita coisa aqui, gente, nessa feira nossa. Olha aí, gente, ó. Aqui já é o outro lado de cá. E olha lá na frente, lá, pessoal. Onde é que tá aquele galpão lá? Aquele telhado lá. Ali já é outra feira, né, gente? Já é outra feira fechada, né? Ali já é outra feira fechada. Essa aqui é a feira aberta, né? Ó, picolézinho. Amém. Ali já é outra feira fechada, né? Mais pra cá. Olha aí, ó, pessoal. Vende peixe aqui também, ó. O rapaz limpando o peixinho ali, ó. Aqui vende muita coisa boa, pessoal. Ó os peixinhos aí, gente, ó. Aqui vende tempero, pessoal. Tudo quanto é tipo de tempero também, ó. Vocês acham aqui, ó. Tempero pra tudo quanto é gosto aqui, ó, gente. Olha aí, pessoal. Os abacate. Chinelo. Mais abacate, gente. Ó, limão. Tudo quanto é coisa ali. Tem mais peixe ali, meus amigos, ó. Essas caixas aqui, ó. Isso aqui tudo é peixe, ó, meus amigos, ó. Olha, meus amigos, ó. Olha o tamanho desse cascudo aqui, meu amigo. Meu amigo, ó. Olha o tamanho desse cascudo aí pra vocês verem, ó. Aí. Olha aí o outro aí, ó. O rapaz já limpa já na hora aí pra vocês verem, ó. Olha, pessoal. Essa é a feira aqui da nossa cidade, pessoal. Aqui já compra, já limpa na hora. Faz do jeito que você... Do jeito que você pedir, pessoal. Olha, meus amigos, ó. Tem mais peixe aqui, ó. Olha que peixe bonito, ó, gente. Vocês verem, ó. Olha o tamanho desse cascudo ali, gente, ó. Eu acho que é um cascudo. Deixa eu perguntar pra ela o que que... Perguntar pra ela o que que peixe é esse. Que peixe é esse aqui, meu amigo? É o botuado. É o botuado? É. É, 22 anos. Manda um alô pro YouTube aí, meu irmão. E aí, rapaz, meu nome é Bico Doce? Eu peço que não toque a gente. Peço que eu vou... Vendo o botuado. Eu acho. Vendo o botuado. Olha aí. Olha, eu vendo mandioca e vendo cenoura que é grande, viu? O negócio de gilão não vendo não. Olha aí, tá vendo? Meu nome é Bico Doce. Olha, pode escolher, pode escolher. Cascudo, olha. Olha, tudo na área. É piranha. Então esse aqui é o botuado. É, esse aqui é pescado da branca, viu? Olha aí, pessoal. Vendo o peixeiro aí, vendo o peixeiro que ele tem peixe todo apartado. Olha ele descascudo aí, meu irmão. Vendo o mandioca e vendo o botuado. Olha aí, ó. Pois é, meus amigos. Essa aí é a feira aqui da nossa cidade, né? Planaltina, pessoal, de Goiás. Aí tem mais aqui, ó. É o que vocês vir, pessoal. Ela vai até lá do outro lado, ó. Aqui as carnes de porco, ó. Aqui doce, ó. Vocês acham doce, farinha, queijo. Tudo quanto é coisa aí, vocês acham aqui. Aí como eu falei pra vocês, pessoal, essa outra feira aqui é a feira coberta, né? Que fala. Que essa aqui já é a parte que não é coberta, né? Olha pra vocês verem, ó. Essa aqui começa daqui e ela vai até lá atrás, lá, ó. Atrás dessa loja aí, até lá no finalzão. Aí aqui, minha gente, já é a parte que tem a feira coberta, né? Que vende roupa, tudo quanto é coisa lá dentro, né? Aí desse lado aí dela aí, ó. Nessa rua aí é só boteco, né? Só boteco, esse lado aqui é restaurante, ó. Aí é isso aí, pessoal. Esse é mais um pouquinho da feira da nossa cidade, né? Que eu tô mostrando pra vocês. E eu queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não são inscritos do canal, pessoal. Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E esse é o canal nosso, Felipe Gabriel Aventuras. E eu peço desculpa aí, às vezes, né? Não tem alguma coisa que agrade vocês. Mas se tiver agradado, pessoal, que vocês deixem o joinha aí pra estar ajudando o canal da gente. E vamos agendar aí, Marra Pescaria. E mais um frito aí pra estar mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Quero mandar um abraço aí pra cada um dos nossos inscritos do canal. E é isso aí, minha gente. Esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras. E pra ficar melhor, só falta você. Fui!